Tem alguém que tá andando de costas? Lara! É terrível! Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Tá aqui falando mais que a boca Nós estamos na Itália, como a maioria de vocês já sabem E nós viemos pra um hotel que fica próximo a Bolonha E gente, esse hotel é maravilhoso Eu quero mostrar tudo pra vocês, eu vou fazer um tour Só que primeiro nós vamos curtir a piscina Está aqui a pequena Lara, minha pequena Lara, Lara Ela nunca deixou nada na cabeça E hoje ela quis deixar o boné, eu achei o máximo Vamos aí nesse balde, Larinha? Ah, mamãe, nós temos vários bichinhos Você tá comendo peixe? A Larinha já tá comendo peixe, pessoal O que mais? Um patinho Tem também um... O que é isso aqui? Pinguim Eu posso? É, uma bola Um sapo Qué, 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 qué E outro pinguim E uma tampa de panela Que não deveria estar aqui E várias filharzinhas E pazinha também que não deveria estar aqui, né? Porque a gente não tá na praia E a bola da Lara, que ela ama de paixão Ó, Larinha é doida pra entrar na piscina Vamos lá, filha, vem aqui, ó Dá a mãozinha pra mamãe Por aqui, ó Só que ela não sabe pra onde entra, né? Bem aqui Ó, passa o pezinho aí Opa, opa E os bichinhos caíram todos na água Mamãe pega pra você Passa que a mamãe pega Vai lá Sobe Isso, espera a mamãe aí Vou pegar os bichinhos Lavar meu pé também E vai lá A piscina aqui é bem legal, ó Porque essa beirinha é bem rasinha Daí Larinha pode entrar Tranquilamente Você vai dar banho nos seus bichinhos? Ah, você vai jogar o peixinho Ela não quer bem tomar banho Ela quer que os bichinhos dela tomem banho Hã? Que gostoso, hein? Tem que tirar o chinelo pra entrar na piscina Olha que água geladinha Que delícia Deixa a mamãe tirar seu chinelo Vem aqui, ó Pronto, tirou o chinelo Pode vir, filha Vou tirar o vestido também, né? Porque eu acho que você vai molhar ele inteirinho Vamos tirar o vestido? Vamos? Tá gostosa a água, né? Tá afundando Tá afundando Vem pra cá Vai lá Pega os seus bichinhos pra eles nadarem É, nós já brincamos um monte na água Agora a Larinha tá tomando o lanchinho da tarde Dela Ei, que delícia, né? Pra comer uma frutinha Tá tomando um danone Natural Muito gostoso Ah não, esse aqui é de framboesa Tá gostoso? E eu não filmei lá dentro da água hoje Porque eu esqueci a minha case do iPhone lá em cima Mas aí eu volto aqui amanhã e a gente filma, né Larinha? Que delícia Esse é um pêssego Fala, pêssego Nós pegamos esse pêssego no café da manhã aqui do hotel Que tem muita fruta gostosa E eu vou comer uma bolacha da Lara que eu tô morrendo de fome Ah, não tô aparecendo, né? Tá Com quem que você tá falando no telefone? Hã? Com quem que você tá falando? Ai, 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 ai Onde é a Lara? Não sei Onde a Lara foi parar? Vou procurar aqui debaixo da cama Larinha Será que a Lara tá debaixo da cama? Não Sai Ai, seu Cadê? Ah Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Eu não sei onde tá a Lara, papai Eu vou procurar Será que ela tá dentro do armário? Eu acho que ela saiu Aqui ela não tá Eu vou ver se ela tá lá fora Lara Aço Falou, hein, lá fora, né? Ela sai correndo Você vai se esconder de novo? Eu vou te procurar, então Cadê a Lara, papai? Será que ela tá no banheiro? Lara Tá atrás da porta do banheiro, não? Eu não sei onde tá a Lara Acei Safadinha, pessoal Ó, deixa eu ver A Larinha já tá pretinha, ó Olha, de ontem, gente Bonitinha Você não vai olhar pra câmera? Deixa a mamãe ver seu rostinho A gente tem que espalhar Esse protetor solar aí Nós já estamos no dia seguinte Vem aqui, deixa a mamãe espalhando isso daqui Enquanto a mamãe vai falando Ontem, pessoal, a gente não conseguiu gravar mais lá na piscina Por quê? A mamãe esqueceu a case do iPhone Daí não tinha como ficar gravando na piscina Porque eu tenho medo de molhar a minha câmera Então, hoje, eu já coloquei dentro da bolsa E a gente vai mostrar a piscina pra vocês E vamos fazer muitas brincadeiras lá, né, Larinha? Porque a Lara tá tão corajosa que vocês não têm noção Ela quer ficar nadando sozinha, gente De um lado pro outro Olha só o cotoco de gente que é Vamos lá mostrar pro pessoal Que vocês já sabem nadar sozinha, vamos? Aqui é um dos lugares que eu mais gostei no hotel E a Larinha tá comendo a frutinha dela Tá aqui, ó Então, pra ela não perder o foco, né Na fruta, eu vou deixar ela aqui um pouquinho Porque se for pra piscina, já viu, né Ela fica empolgada com a água E depois não vai querer comer Se vocês curtirem muito esse vídeo Eu mostro todo esse hotel que é maravilhoso O nosso quarto Mas aí vocês têm que curtir demais Que delícia esse balanço, pessoal Você gostou desse hotel? Gente, esse hotel é muito, muito gostoso É sério, eu vou fazer um tour Eu acho que vocês vão gostar E vou mostrar tudo pra vocês É cada cantinho maravilhoso, né, Lara? Eu sou tão cabeçuda Que eu trouxe a caixinha da Casey Vazia, gente Eu tirei ontem pra testar Porque eu precisava deixar na água Por pelo menos uma hora Pra ver se ela realmente funcionava E aí, ó Pegando as coisas pra Lara, tudo Eu achei que ela tava aqui dentro e não tá E a coragem agora de subir lá No quarto de novo, que é longe O papai saiu pra resolver algumas coisas Eu acho que eu vou esperar Vou mandar uma mensagem pra ele Pra ele trazer pra mim Que eu esqueci outras coisas também Como uma toalha de banho E um boné pra cabeça da Lara Eu sou muito cabeçuda Enquanto isso, eu vou brincar um pouquinho aqui com ela Fora da piscina mesmo Entrou cabeçanada Lara Lara Ó, vou nadar Esse é o meu mamãe Vem ver o fotinho pra nadar Vai Ela achou brinquedinho Que legal Vem aqui comigo Vamos olhar a mamãe Vai Com esse aqui, ó Aqui na mamãe Aqui, filha, ó Você tem que jogar em mim Assim, ó Aqui, ó Larinha na frente da câmera Não quis fazer nenhuma performance dela Esse sorvete aí tava gostoso? Hã? Hã? Que meleca nessa boca, hein? Quem vai entrar na jacuzzi Levanta mão Lá lá Oi Tchau Que delícia esse lugar Beijo Agora manda beijo Manda um beijo bem gostoso Como é que manda beijo? Nará Como é que manda beijinho? Nará Nará Ó Tá mandando beijo Pula, pula com a mamãe Pula Tá manda, tá manda beijo Tchau Tchau